Olá pessoal, aqui é o Paulo Lessa. Estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência profissional com o Gustavo Serrat, cineasta da Cine 81. A gente produziu alguns materiais recentemente, alguns materiais audiovisuais. Fizemos dois clipes, fizemos um programa de entrevistas também com 10 episódios. E todo esse material estava previsto, assim como o prazo que a gente tinha para entregar. E dentro desse contexto, a organização do Gustavo para editar foi algo essencial para o trabalho correr bem e também correr sem estresse, porque ele me entregava os vídeos prontos com alguns dias de antecedência para eu poder analisar e a gente fazer alguma correção que a gente desejasse fazer. Então, eu também não precisava ficar lembrando ele que a gente tinha um prazo para cumprir, o que deixou o processo muito mais leve. Ele sempre estava atento ao qual era o próximo vídeo que a gente tinha que publicar. Então, essa organização, esse profissionalismo para entregar o material no prazo combinado foi algo excelente dentro do trabalho. Outra coisa que me chamou muita atenção foi a vontade de colocar uma qualidade artística dentro de um trabalho e não só a qualidade técnica do vídeo e da edição. Ele sempre trouxe algumas ideias criativas para cada material desse que a gente estava produzindo. E isso, para mim, foi excelente, porque ter alguém pensando artisticamente junto comigo dentro desse processo foi algo que fez o trabalho ganhar muito em termos de qualidade subjetiva do trabalho. E ele sempre preocupado em ter material para fazer isso. Ele, inclusive, se dispôs a gravar algumas cenas depois do que a gente já tinha considerado finalizado. O conteúdo estava todo pronto, mas ele queria complementar com algumas cenas artísticas. E me chamou também a atenção a velocidade com que ele consegue pegar tomadas muito boas. Eu fiz um take tocando e ele fez umas tomadas que eu achei excelentes. Ele conseguiu aproveitar em alguns momentos de edição um take eu tocando. Isso foi muito legal. O trabalho ganhou muito. Eu só tenho coisa boa a dizer sobre esse trabalho. Foi sensacional trabalhar com o Gustavo e, inclusive, eu quero produzir mais material com ele. Eu já tenho alguns vídeos que eu já tenho pensado para a gente fazer junto de novo. É um cara muito bom de se trabalhar, muito tranquilo. E o trabalho fica com qualidade. Excelente. Só tenho coisa boa. E o trabalho fica com qualidade.